Apertem os cintos que o Brasil estará mergulhando em mais uma CPI. Essa CPI vinha sendo colocada em pauta pela extrema-direita, pelo resquício do bolsonarismo que tem ainda na Câmara. Qual que é o objetivo dessa CPI? Fazer bagunça. O objetivo da CPI é só fazer bagunça, não tem nenhum outro objetivo. Vamos comparar essa CPI, que possivelmente vai acontecer, até porque agora o próprio governo disse que vai votar a favor, e faz certo, porque se a CPI tem que acontecer, o governo tem que entrar nela e não virar espectador e alvo, tem que entrar, tem que tentar pegar a relatoria, tentar pegar a presidência, tem que entrar na CPI, de cabeça. Vamos pegar o exemplo da CPI da Covid. Por que a CPI da Covid era necessária e por que essa CPI não é necessária? A CPI da Covid investigou vários crimes, vários, na conduta das pessoas que estavam no comando na época, Pazuello, Elcio Franco, todos aqueles militares também, militares, como eu sempre falo, o governo foi militar, a gestão era militar, a tragédia é militar. Não vamos esquecer disso. O governo Bolsonaro foi um governo militar que chegou ao poder através do voto. Mas as principais cabeças do governo eram militares. Não esqueçamos disso. O que a CPI da Covid fez? Ela investigou, investigou coisas que ninguém estava investigando e que possivelmente não seriam investigadas. Porque para além de tudo, a Polícia Federal, vamos lembrar a célebre reunião dos ministros, que o Sérgio Moro vazou quando saiu do governo, a célebre reunião em que o Bolsonaro fala que ele quer sim trocar o diretor da Polícia Federal para proteger a ele e a própria família. Então a Polícia Federal não chegaria onde chegou a CPI da Covid. De investigar empresa em paraíso fiscal, que vendia vacina que não tinha, de investigar e chegar à conclusão que o Brasil recebeu trocentos e-mails da Pfizer e nunca respondeu, que atrasou a compra de vacina, que matou gente, a crise em Manaus, que não correu atrás de oxigênio, que fez o aplicativo Traticov, que era basicamente você botava ali no aplicativo o nome do seu cachorro, botava que o seu cachorro tinha 115 anos de idade, tinha 25 doenças, e o Traticov receitava cloroquina, azitromicina, blá blá blá. Era um aplicativo para receitar cloroquina. Então isso tudo não seria investigado. Essas responsabilidades não seriam. Agora, instituir uma CPI não é nem só chover no molhado, porque a investigação da Polícia Federal, que foi remetida ao STF, ela está sendo feita. Quer ver como ela está sendo feita? Olha aqui. STF forma a maioria, notícia de hoje cedo, lá no UOL, para tornar réus 100 denunciados por atos colpistas no DF. Vejam bem, as invasões aconteceram no dia 8 de janeiro, 8 de fevereiro, 8 de março, 8 de abril. Estamos em 20 de abril. Três meses e meio depois, já temos 100 réus. 100 réus. E mais, STF marca o julgamento de mais 200 denunciados do 8 de janeiro. Julgamento no plenário virtual, informa hoje aqui, a TV Globo G1, Márcio Falcão, vai do dia 25 até o dia 2 de maio. Então, as pessoas estão sendo julgadas em lotes. Teve um primeiro lote que foi aberto essa semana. O relator votou por tornar essas pessoas réus. Rés. 100 pessoas. A maioria do Supremo acompanhou. Então, agora todo mundo ali é réu. Tem 100. Vão ter que constituir defesa, contratar advogado, levantar prova, chamar testemunha. E vão ter que se defender de vários crimes. De quebra de patrimônio público à tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Crimes gravíssimos. Crime de impedir o presidente eleito tomar posse. 100 pessoas. Agora, tem um outro lote que, a partir do dia 25, ou seja, a semana que vem, já abre o plenário virtual do STF, o relator vai dar de novo o seu voto e os ministros vão acompanhar ou não. Então, possivelmente, na quinta-feira ou na sexta-feira da semana que vem, tem 300 réus. 300 réus. Me pergunto, o que é que a CPI vai fazer? Vai investigar o quê? Não vai investigar nada. Essa CPI está sendo criada para fazer circo. Quer ver como está sendo criada para fazer circo? O governo já falou que tem alguns nomes de deputados que o governo quer que participem da CPI. O governo, perdão, não, a oposição, o Bolsonaro. A turma do Bolsonaro falou, não, a gente quer a CPI e já temos os nomes aqui que vão participar da CPI. Quer ver como essa CPI é feita para que a extrema-direita tenha pauta, tenha assunto, consiga gerar vídeo no TikTok, no Zap, consiga gerar meme? Sabe quem é um dos nomes que possivelmente a gente vai ver na CPI, que vai ser colocado lá pelos bolsonaristas? Essa criatura aqui. Eu não vou nem falar o nome. A CPI está sendo feita para virar circo. E aparentemente já temos aqui de peruca loira um palhaço. O primeiro palhaço já está aqui. Com todo o perdão e respeito que eu tenho aos palhaços. Aliás, eu adoro circo. Nem palhaço a gente pode classificar esse cara aqui. Que, aliás, o suplente dele em Minas Gerais foi caçado como vereador ontem. Se estivesse ocupando o cargo de vereador, esse cidadão aqui estaria caçado hoje e não estaria na Câmara. Então, esse aqui é um dos nomes que o bolsonarismo vai indicar para a CPI. O que vocês acham que esse palhaço vai fazer na CPI? O que vocês acham? Vai investigar? Vai ter a inteligência de conseguir investigar alguma coisa? E a boa fé e a boa vontade não é o que parece. Não me espanta se não aparecer de peruca no primeiro dia da CPI. тестaela e a boa vontade